Ah, mas é ali pertinho, não, muito. Ah, mas tem a outra parte lá, é mais longe. É, o que era do cachoeiro lá? Não, tá arrancou lá em casa. Tá chegando agora. Que lindo, amor. Eu quero ir no celular de cantinho. Vem lá, vem lá. Olha o outro lá. Olha que coisa mais linda. Eu fiquei jalapão atrás delas pra mim filmar. Azul com amarelo. Até agora, nada. Agora que eu vim conseguir ver a luta de perto. Ah, Leandro, você tá irritando ela. Sai daí, amor. Vem lá, vem. Vem lá, vem lá. Que coisa mais linda. Olha, Célio, não é só você que tem arara por perto, não. Que show. Dá o pé, ó. Dá o pé. Aí, ó. Ó. Essa aí tem ciúme. Essa aí tem ciúme. Ai, que linda ela é. Que coisa linda. Olha, aqui é uma aguinha. Queria esquisar, não tem nada aqui. Acabou a água. Ela gostou do colorido, amor. Ela até é corta aí, sim. É, vai estourar aqui tudo. Ai, é. Não gostou de mim, tá bom. Não quero, é só ele mesmo. Viu que ciumenta que ela é. Deve ser uma fêmea se feliz. Olha, não quer ir. Toma. Toma, fica aí. Elas são pesadas. Vai ficar aí. Deixa eu virar. Vira assim pra mim tirar das duas. Aí, é. Pega ela aqui. Ah, não. Ela já me mordeu. Ela não gostou de mim. Fica com você mesmo. Olha, quase estoura a tampinha. Ah, ela estoura, né, amor. Se ela estoura um pouco, por que uma tampinha dessa de plástico? Só que faz mal pra ela. Deixa ela ficar pegando. Não, mas vai, vai. Que barato. Agora essa aqui é brabinha. Você viu como é mais amarela? Amarela bem. Ela morde. Morde. A outra já me mordeu e era manso? Não, mas é uma mordeu e era de leve, né? Agora aqui. É de leve. Olha, o pé da cerola tá cheio de arara, ó. Tem três e aquelas outras estão ali. Aqui deu o corridão no Leandro. Ah, vocês não vão ver, né? Olha lá, ó. Eu gravei, o Leandro gravou com o celular. Pensa que barato. Ó, não tem uma que fica mais aqui. Pior que tava gravando. Nossa, parece que tá meio bravo. E as bradinhas é aquela ali, ó. Aquela ali é brabinha que eu já tô adiando. E a outra que é boazinha. E aí, meu chegado. Então, acabemos lá de fazer a caverna São Bernardo. Parque Terra Ronca. E daí resolvimos vir pra Brasília já de uma vez. Porque daí pra arrumar nossa geladeira, né? Que amanhã é segunda vez. Então, agora é domingo. A gente achou que ia demorar o dia inteiro pra fazer a caverna, né? É, daí acabou cedo. Acabamos uma hora. Tinha acabado. Daí, ah, vamos ver umas coisas pra azar. Bora pras próximas aventuras. Começando mais um vídeo pra vocês. Mais estrada mesmo. Eu amo Guarani. Ah, aqui que é Guarani, então. Ah, aqui que termina a cidade de Guarani. Começa lá na terra ronca. Passamos o Guarani inteiro. Ainda bem que nós passamos aqui, né, amor? Ah, tá. Nossa, se fosse um motorão no Grameão, não tem gente de entrar, não. Ah, tá vendo aqui? Nossa, tem gente de entrar, não. Nessa índia, são domingos, né? A divisa foi feita ali onde tem a terra ronca. A caverna. Tem uma ponta que tá escrito Guarani. E tá quente, hein? E a greginha ali, né? Boa viagem, volto sempre. Posse, 36 quilômetros. Formosa, 275. Brasília, 350. 505, Zairi. Goiânia, 550. R$50. Agora chegamos em uma cidade grande, acho que é Pósseis, né? Pósseis, Goiás. Pósseis. Mas, para variar, chegamos por trás da cidade. Uma cidade bem grande. Agora vamos para Formosa e Brasília. Aqui é um Pósseis. É um Cristo. É um Cristo, né? É. Agora vamos pegar a BR-020, sentido Brasília. Certo. Agora vamos pegar a BR-020, sentido Brasília. Quem vai comenta Brasília? Eu quero ver isso. Eu quero ver a BR-020, sentido Brasília. Eu quero ver sua cidade bem grande. A BR-020, sentido Brasília. Eu, quando eu estou a minha cidade, Nhc Fica, É um Cristo, pra saber como que eu saí. Eu quero ver a BR-020. E aí meu chegado, estamos em Planaltina aqui, chegando em Brasília, já estamos vendo as luzes da capital do Brasil, e o Leandro queria fazer questão de passar por aqui. Então vamos ver se a gente conhece a capital do Brasil, então bora lá, só que a gente chegou de noite, para variar, então vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa para vocês, estou gravando aqui, tem um monte de luz aqui na entrada de Planaltina, mas não vai dar para ver muita coisa aqui não. Mas amanhã a gente mostra tudo para vocês, e as luzes aqui continuam lindas, e o asfalto também bem quesito, e a gente levou sorte que ele está bem fresco, que deu uma garoa aqui antes de a gente chegar, a gente vê ainda que tem alguma coisa úmida aqui, mas é bem gostoso o crime. E aí Tchau, tchau. E aí, meu chegado, agora a Suzana já acordou, tomei um café. Também, ontem vocês vão dormir tarde pra caramba. Tava tendo um furdunço aqui. Ixi, tava tendo uma festa, como eu falei, agora que os caras estão limpando tudo aí. Ali é a concha acústica, essa parte branca. E aí, ele tava tendo uma apresentação ali. E tava lotado aí ontem. Estava. Nós não achamos um lugar pra estacionar, fomos estacionar depois. Ó, tem dois ali dentro, ali do fechado, né? Ah, aqueles dois ali entrou agora. Não, eu... Ele estava aqui estacionado aqui agora, eu vi. É, é que ali eu acho que eles tiram esse cercado ali. E agora vai sair, ó. Eles vão tirar. Então, os caras já mudaram ali pra dentro, que é melhor, né? Você acredita que foi a primeira chuva, hein? Uma chuva forte que nós pegamos. Fogou forte. E daí nós tava comendo um cachorro quente ali. E deu aquela pancadona de chuva, né? E daí ficou uma janelinha nossa meio aberta, ó. E daí molhou um pouquinho o colchão, mas só um pouquinho do lado, né? Olha o barro, né? Parece que ele gosta de faxinar, ó. Faz barro, né? Ó, pessoal, saímos ali, ó, da concha acústica. Estamos estacionados, estamos indo a pé. Perto do congresso, lá da Praça dos Três Poderes, que a gente quer conhecer. Ali é o lago, ali, ó. Olha, a esquerda, na estrada. Ó. E a bicha tá falando com o Leandro, né? E ó, que legal, ó. Eu não sei se é o Corpo de Bombeiro que tá fazendo treinamento. Agora é umas oito e meia da manhã. Ó, passar por nós ali, ó. Gravar pra vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? Sim, treinamento perrengue, a gente. É, e tem as mulheres também, bem alta, né? É, aham. E tem um cachorro ali. E o cachorro, coitadinho, tá treinando também. Agora lá. Isso aí. Aí, pessoal, nós estamos fazendo um atalho aqui, ó. Que ensinaram nós. E os caras lá estão correndo, já deram o contorno lá. Vai ser primeiro que nós ali na frente, ó, correndo. Nós só atravessemos aqui e eles fizeram aquela vautona na pulação. É, amor. Oi. Eu só não vou correr igual eles porque eu não tenho o cachorro. Ah, é? A gente tinha que estar com o cachorro e com o tênis, né? Mas nós, ó, nosso equipamento aqui. Esse é o Brasil de chinelão. Que coisa louca. Chinelão, né? E aí, meu chegado. Onde que a gente tá aí já? Quase chegando aqui, né? Nossa, os nossos pés. Não, fizemos uma trilha ali, ó. A gente cortou por dentro do parque. Só que nós quisermos deixar lá nossa caminhonetinha descansando um pouco. E, ó, vamos chegando. E nós aqui de chinelão sujo, hein? Não dá nada. Aqui é onde fica o presidente. Aqui, né? Queremos provocar, né? Estamos aqui no Palácio do Planalto. Ó. Ali que sobe a rampa ali, ó. O presidente. Muito show, hein? E, ó, a bandeira ali tá embolada. Eu acho que é por causa da chuva que deu ontem. E vamos mostrar mais pra vocês aqui. Lugarzinho que nós tá aí. Ó, sei de borboletinho. Pessoal, nós estamos aqui no Congresso Nacional, ó. Então, uma cúpula, a de baixo é do deputado e a de cima do Senado. Representa o Senado. E aquelas são as maiores torres que tem em Brasília. E aqui também tem a câmera, tudo certinho, né? Que tem os auditórios, que tem as CPIs, tudo por aqui. E foi inaugurado em 1960, a Brasília. Pelo menos o Congresso Nacional foi em 1960. Bem legal. Olha isso do Congresso Nacional. Olha a câmera dos deputados, hein? Tudo meio vazio, hein? É, meus chegados, ó. Aqui é a Praça dos Três Poderes. Então, esse aqui é o Congresso Nacional, onde fica o Senado e o Deputado Federais. Lá é o Palácio da Alvarada, que a gente passou lá na frente, que é o presidente. E aqui é o Superior Tribunal de Justiça, que fica aqueles juízes de toga lá. É, aqui é a Praça dos Três Poderes. E lá no fundo, ó, tem os ministérios. Ó, e ali tem um túnel, ali, ó. Ó, porque aqui é tudo... Essa aqui é a parte que aparece, mas tem toda uma divisão por debaixo, ó. Passam pra lá, passam pra cá. Bem interessante. E aqui que é o masto da bandeira. E eu perguntei ali, foi o vento e a chuva de ontem mesmo que embolou a bandeira. Essa bandeira aí é a maior do mundo. Quem sabia? Deixa nos comentários aí. Ela tem 20 metros de comprimento e 14 de largura. E pesa 90 quilos. É grande pra caramba, hein. E todo primeiro domingo do mês é trocada a bandeira. Aí desce essa e sobe outra. Não sei se dá pra ver, tem um fogo vinha bem ali, ó. Um fogo. Deita pra subir por aqui. É aniversário de morte do presidente Taquia do Neve. Foi inaugurado o monumento do povo simbólico da pátria por sua excelência, o senhor presidente da República Sarney, ao acender esta pira que integra o panteão na Praça dos Três Poderes. O povo brasileiro comemora no dia 21 de abril, o 27º aniversário de Brasília. Governador do Distrito Federal, José Aparecido de Oliveira. É uma homenagem ao presidente, o congresso e o palácio. Aça dos Três Poderes. A gente precisa conhecer, né, as leis e o nosso país, principalmente. Então bora lá conhecer os... Nem que seja um pouco. Panteão da Pátria, a Tranquia do Neves. Joaquim José da Silva, Xareviar, Tiradentes. Acho que aqui dá pra descer, ó. Vamos descer. Aqui que é bom de mostrar os três, né, ó. Ah, é, ó. Ó, aqui o congresso, o palácio e o Superior Tribunal de Justiça. Panteão. Vamos descer o panteão. A gente não desceu nem uma rampa até agora, né, amor? Vamos descer a rampa do panteão. Leandro, fica aí que eu vou filmar você descendo a rampa. Vai que um dia esse menino vira um presidente dele, ele vai treinando já, desde agora. Ó. Ó o panteão. Tem que descer a rampa do planalto aqui, a sério. Ó, ali, ó. É outro desenho de escultura. Bem legal. Ah, louco. Você ficou pequenininha perto do... Essa imensidão, hein. Ó, aqui, ó, espaço Oscar Niemeyer, acho que em homenagem a ele. Ele construiu a arquitetura de Brasília e foi toda projetada por ele. E aqui é o Espaço Israel Pinheiro. É uma praça, logo depois da Praça dos Três Poderes, né. Fica do lado do... Ó, ali onde tá a bandeira. E aqui. E hoje é segunda-feira, tá tudo fechado, meu povo. Não dá pra fazer nada. Nós temos que seguir. Não dá pra ficar mais vendido. É, a gente pensou que a gente ia conseguir resolver o problema da geladeira aqui em Brasília, que tem qualquer coisa. A gente posava aqui e ia amanhã, mas não tem. Nós temos que ir partir pra outra cidade. E a gente sem geladeira fica difícil, né. Porque daí fica muito caro pra gente ficar comprando comida direto. E tá muito calor pra ficar sem água e refrigerante e coisa lá. É. Isso aí, né, amor? Então, deixar pra conhecer aqui na próxima, né. Não, a gente já mostrou os monumentos. Mostramos tudo aí, mas assim, por dentro, visitar as coisas. A maioria tudo fechado. É, tá tudo fechado. Tá tudo fechado, bem dizendo. Só a cidade mesmo, mas a cidade também, sei lá. Mas você já conheceu os principais pontos, ó, gente? Já passamos por aqui. Já valendo. Vamos fazer uma caminhada, uns dois quilômetros até o nosso camper lá. Aí, pessoal, nós estamos vendo uma trilha aqui nos meios de Brasília. Ai, meu pai, só pra nós, né. Ó, vamos atravessar aqui, ó, Atalho. Daí já sai na rua ali. Daí já sai lá na caminhonete. Nós deixamos lá estacionado e viemos a pé ali no palácio. É que tem esses grandes pátios aqui, né? É. Nós estamos se achando. Fizemos as cavernas ontem. É, nós fizemos as cavernas. Agora já estamos andando aí, que nem doido agora. Três quilômetros pra nós ver a fichinha. Dois quilômetros, três quilômetros. Ai, quem não assistiu o vídeo, assista lá. Ah, coisa mais linda do mundo. Terra Ronca. Terra Ronca. Olha. Caverna. Terra Ronca 1. Outra caverna que nós fizemos. Como é que é o nome da outra? É, São Bernardo. A Terra Ronca 1, a gente só foi no começo dela, porque o pessoal já tinha feito, né, na parte da manhã. Mas é coisa linda. São Bernardo, então, foi a primeira que a gente conheceu inteira, ó. Top. Top. Fizemos inteira. Estamos chegando no nosso quintal de hoje. E aqui, ó, a primeira galéia. Lago Pará. No ar. Então. E um monte de gente já foi embora. E daqui a pouco nós vamos seguir também. Não vamos nem entrar nessa água hoje. Então. É, vamos se despedindo aqui de Brasília. Agora vamos fazer um pouco de estrada aí. É. Vamos ver se nós conseguimos mais um lugar na hora. Nós vamos no Rio Quente. É, vamos ver se a gente consegue chegar em Rio Quente. Hoje. Beleza, vamos finalizando o vídeo aqui, então. Quem gostou das imagens de Brasília, quem ficou com aquela vontade de fazer mais uns passeios igual nós. É. Mas na próxima vez vai ter a oportunidade de nós conhecer melhor Brasília. Tchau, obrigado. Valeu, tchau, obrigado.